Alô, meus caros navegantes das produções musicais, mixagens, masterizações e afins Tudo bom com você? Espero que esteja tudo bem aí, porque aqui tá tudo jóia Hoje faremos uma grande viagem ao fantástico mundo do Reaper novamente E hoje eu vou te mostrar uma coisa recorrente, uma dúvida recorrente entre vocês que estão mexendo com produção Como a gente pode alterar o andamento da música dentro do nosso projeto Vamos lá, eu tenho uma música aqui a 120 bpm, mas só que em certa parte ela vai mudar de bpm Ou vai mudar de compasso, de repente ela é 4x4, depois acaba sendo uma coisa 3x4 Alguns projetos que pedem isso, que a gente faça essa diferença de projetos, mas daí a gente fica perdido Porque assim a gente não sabe mudar Cara, é muito simples essas funções, eu vou te mostrar e você vai aprender como mudar o tempo no meio Colocar um marcador ali pra mostrar a partir daqui pra lá, tá bom? Tudo bem legalzinho dentro do Reaper Ah, e só pra você não esquecer também, algo bem atrelado a isso é um vídeo antes aqui, tá? Que eu vou colocar aqui no card aqui em cima, mostrando como é que você acha o bpm da música Você tem um projeto lá, de repente uma guia, você quer achar aquele bpm daquela música, tá? Esse vídeo aqui vai te mostrar isso tudo e hoje é como se fosse a continuação desse vídeo Que a gente vai aprender a mudar o tempo da música no meio do nosso projeto aí Beleza? Então meu camarada, já vale você curtir e se inscrever no canal Aquela coisa toda do sininho pra receber as notificações de próximos vídeos como esse aqui Deixa eu te falar uma coisa, não passa pra frente, deixa eu só te falar isso aqui Ô, só hoje, beleza? Coisa rápida Deixa eu te falar uma coisa, o curso Conceito Mix O meu curso de produção musical, mixagem e masterização Quer aprender a fazer uma batera dentro do computador? Não sabe tocar? Não tem problema Quer fazer umas linhas de piano legal? Eu também não sei tocar Ensino a criar essas linhas dentro desse curso Quer aprender a desenvolver instrumentos MIDI? Quer aprender a mixar realmente do jeito que é? Como fechar uma mixagem pra mandar pra masterização? Qual o padrão correto? Qual o padrão de equalização que eu tenho que usar pra estudo? Aprender a mixar voz, back vocal, coral? Quer aprender um som acústico, violão e carrom? Cara, tem tudo nesse curso São mais de 24 horas Tá na sua mão Pela metade do preço Tá metade do preço Esse curso vai vir em atualizações esse ano E o valor vai aumentar Então se você entrar pro Conceito Mix agora Você vai receber todas as próximas atualizações Sem ter mais nenhum gasto Ele tá pela metade do preço E você vai receber as próximas atualizações Sem ter mais nenhum gasto É uma dica muito legal É um dos melhores trabalhos que eu já fiz É esse curso Só vai perder pro próximo Que tá vindo por aí Que vai ser uma atualização Mas você vai ter o novo E vai ter o antigo também Que eu vou desenvolver o 2.0 E você vai ter os dois Entre-se, junte-se a nós Não perca tempo Que tá muito legal A nossa turma tá 10 Então vamos parar de blá 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 E vamos pro nosso vídeo Vamos lá no Reaper Pra ver como é que a gente faz as coisas Vamos lá, bora Abri o projetinho aqui do Reaper Meus amigos e minhas amigas Tá? E a gente sempre abre aqui A gente já vê que o Reaper Ele já abre com o BPM 120 O Reaper e a torcida do Corinthians Qualquer outra DAO Vai abrir também no 120 A não ser que você programe pra abrir em outro Então a gente escolhe aqui O nosso BPM É bom exemplo Que a gente quer mudar pra 100 Cliquei 100 lá Ele mudou Beleza? Não esquece de ver o outro vídeo Que fala sobre BPMs também Como você achar Tá? É uma extensão Do mesmo vídeo Como se fosse Opa, não ficar muito longo Outro vídeo de BPM É bem legal também Que você vai aprender Várias dicas legais Não é só uma coisa não Tem várias coisas Igual aqui que a gente vai ver Algumas coisas Vamos deixar aqui em 100 E vamos imaginar Que eu tenho uma trilha aqui E vou colocar aqui Só pra gente conseguir visualizar Vamos imaginar Que a gente tem uma música Que ela vem daqui Até aqui nos 28 segundos Ela vai ter um andamento Daqui pra frente A gente vai fazer uma transformação Quais os lugares Que a gente pode fazer isso? Em propagandas Em vinhetas Tem muito disso Da gente usar músicas diferentes De repente vem uma música Para a música Faz um som alto Tá? E entra o outro andamento São situações Que a gente pode utilizar Dois tipos de andamentos Diferentes Dentro da mesma música Então A gente observando aqui A gente sabe Que a gente tem um projeto Em 100 BPM Em 4x4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 4x4 Resolvemos Só que a partir daqui Dos 28 segundos A gente quer Uma música mais rápida Ela vai estar Vamos chutar então Vamos fazer o que eu faço Eu clico com o botão direito Aqui em cima Onde vai ser a linha dela E insiro o marcador E coloco o nome aqui Que eu quiser Vamos lá Vou colocar aqui Mudança de BPM Tá? Vai chamar mudança de BPM Vou dar OK E a gente já tem uma marcação Visualmente A gente já vai saber Que a partir dali Já muda Já é algo visual Né? E como é que eu faço Para mudar o tempo agora? Vou clicar com o botão direito E vai ter essa função Insert Tempo Time Signature Mark Né? Para a gente mudar A marcação Da nossa assinatura de tempo E o que que a gente vai fazer? A gente pode clicar aqui Ou se não A gente pega Coloca lá em cima E aperta O seu Shift Mais C E ele vai aparecer Essa janelinha também Então se você conseguir Memorizar aí Shift C Ele vai aparecer Essa janelinha A gente não precisa Procurar mais nada E vamos aumentar O BPM Vamos colocar aqui O BPM em 140 Tá? Vou dar OK Beleza A gente vê que aqui embaixo Ele continuou 4x4 E 140 Porque eu não mudei ainda Né? Então se a gente Ouve aqui O nosso Vou ligar ali O nosso metrônomo E vou aumentar O volume dele Igual eu ensinei No outro vídeo E a gente vai ouvir Ele aqui Né? Esse metrônomo Tá assim 1, 2, 3, 4 Né? Deixa eu pôr o fone Aqui pra mim Ouvi direito 1, 2, 3, 4 E a partir daqui Ele vai já Pra outra velocidade Vamos lá 1, 2, 3, 4 Bem mais rápido Bem mais rápido Né? Ou seja A gente conseguiu Já fazer Essa alteração Aqui Agora Mas só que aqui Eu vou fazer Não vai ser 4x4 Vamos imaginar Que daqui pra frente Vai ser um 3x4 Como é que eu faço isso? Vou lá de novo Shift C Vai abrir a nossa janela Eu vou clicar Aqui nessa janelinha Que ele dá acesso Aqui aos compassos Tá? Então eu vou Que eu vou pôr 3 3x4 Ok Aí a gente entrou Já numa abordagem De valsa Né? Que a valsa é É de tercinas Né? De terças Né? Pã 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 Ou seja A gente consegue mudar Até se o lance É 4x4 Então ele fica Uma abordagem Direitinho Do jeito que tem que ser Né? No tempo Certinho Então quando vocês tiverem Sempre Uma hora Se você produz Se você grava Uma hora Você vai precisar Disso aqui Você vai ter que mudar A gente usa Em heavy metal Acontece muito disso De ter que mudar o tempo Né? Em rock Assim Músicas mais fusions Né? Jazz Essas coisas Às vezes a gente usa também Isso de mudar o tempo Da música Tá? É bem interessante E se tiver que fazer isso Dentro do projeto Você consegue Fazer isso Meu camarada Essa foi a dica de hoje Espero que te ajude Aí Que seja uma luz Pra você Visite o nosso site Que tem muito material Gratuito Cara O site Produção Musical Fácil Tá o endereço Aí embaixo Tá? Se quiser ir lá Fazer download De livrarias De plugins Pô Tem abas lá Com tudo isso Pra você São anos de trabalho Que tá lá À sua disposição Beleza? Então um grande abraço Seu coração ficou até aqui comigo Valeu! E aí Legenda Adriana Zanotto